É tão bom ter alguém por perto Pra você se sentir completo e mais não precisa mais Mas o que a gente tem aqui é o que a gente tem aqui É um problema que a gente tem em frente Ele precisa entender o que a gente tem que encontrar Para dar fim a cenas tristes de agressão homossexuais, lésbicas e transexuais, devemos trabalhar por uma sociedade sem preconceitos, principalmente para garantir a igualdade e respeito às diferenças, e nada mais forte que combater as diferenças com amor. A entrega de 3 mil panfletos no Parque da Redenção, a conscientização da sinaleira, onde foram entregues mais 2 mil panfletos, e o Piquenique da Diversidade, que foi um verdadeiro sucesso. O incerto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito. O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem, mulher, faca e o queijo, o incerto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito. Muito bonito!